Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Em compensação no outro vídeo eu tava toda arrumada, olha eu agora. Eu ainda vou me arrumar e tal, só que eu quero começar a gravar pra vocês. Por quê? Falei pra vocês que eu tô aqui na casa do Stuart, né? A Bela tá aqui bem lindinha, já dei banho nela, tá bem gostosinha, né bebê? Ela já comeu uma coisa, antes que eu vou demorar um pouquinho pra fazer o almoço. Meu irmão tá aqui também. E é isso, vamos lá, na cozinha. Então agora eu tô aqui na cozinha, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Tô cozinhando esses dois ovos, vou fazer feijão, vou fazer frango, é, parmediana e arroz. Vou fazer arroz, talho, arroz. E suco de laranja. Arroz. Lavei o arroz, eu já temperei o frango, já mostrei, né? Eu temperei com o meu segredo. E aí aqui vai ser o arroz, aqui vai ser o frango, que eu vou fritar pra depois pôr no forno. E aí aqui vai ser o feijão, pra não expressar. Já tá ficando bom esse ovo. Coloquei alho, alho. Eu não achei cebola, então deixa assim que cebola. Até que os turistas não gostam de cebola também. Deixa o arroz dar uma fritadinha. Colocar o dobro de água que eu coloquei de arroz agora. Sal. Sal. A Bela vai me ajudar a fazer o suco, né bebê? Cuidado com a mãozinha. Uma mãozinha segura aqui, ó. Isso. Essa daqui tem que ser em cima da laranja. Assim. Entendeu? Suco de laranja, né? Suco de laranja, né? Tava tomando banho, né amor? Tava no banho. A minha bateria da câmera tá acabando. Você trouxe, pegadinha? Trouxe, mas aquela tomadinha eu não achei. Ah, aqui tem um monte. Agora vocês vão passear, né amor? Vão passear, vamos dar uma volta na rua? De carrinho, carrinho dela tá aqui? Tá. Eles esqueceram de levar água. Tchau, bebê. Tchau, amor. Vai passear, tá bom? Bom, já temperei, tá no fogo alto. Coloquei a linguiça, vou fechar. Vou deixar um tempo aí, vou deixar uns 20 minutos. Uns 15, por aí. Agora eu vou empanar o frango. Isso aqui é farinha de rosca mesmo. Agora eu vou fazer o molho. Ah, o arroz ficou pronto, o feijão tá quase. Agora eu vou fazer o molho de cima desse daqui. Coloco um pouquinho de moçada, água e é isso. Tempero, tempero. Agora eu coloco o molho em tudo. Assim. Aí eu vou pôr esse catupiry em cima. Agora eu vou ralar esse queijo aqui, pra eu poder colocar por cima e colocar no forno, pra derreter. Pronto. Agora que eu ralei, eu vou colocar em cima de tudo, assim. Pode ser, né? Pode. 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 Agora eu vou colocar aqui dentro no forno. Daqui a pouco eu pego quando derreter tudo. Ai, que fofo. O pai dos turcos tá reformando aqui, tá tão lindo. Enfim. Aqui. Vou pendurar essas roupitas e já volto. Agora eu vou limpar aqui a cozinha, lavar a louça que eu sujei. Passar um pano no chão também. Acabei de varrer, não firmei. Passar um paninho. Eu acho que eu vou falar, porque eu tenho mania de limpeza, né? Eu fico assim, ó... Ó, gente. Acabou o feijão. Tá muito gostoso, já provei. E aí, agora eu tô lavando... Ai, que paz. Limpei tudo. Tá tudo pronto. O feijão tá com uma cara linda e tá gostoso. Vou abrir aqui. Olha. Agora vamos comer, né, filha? Na verdade, a da Bela já tinha dado, ó. Isso aqui. Ovinho e franguinho. Que ela gosta. Agora a gente vai até mesmo... Ah, na papelaria. Na papelaria aqui que tem perto. Comprar uns negocinhos pra Bela. Pra se distrair. E é isso. Já apertamos. Oi. Ele sinto ladrão. Ó, gente. A gente comprou umas coisinhas bem baratinhas, nada demais. Adesivo. Esse trocinho de fazer assim... Eu tô tremendo. Deveu um susto. Agora. Massinha. Tem várias cores. Isso aí é o quê? Ah, é um... Qual o nome? Isso aqui é carimbo. Aí a gente comprou presunto, que a Bela gosta. Um pão só pra Bela, porque a gente tá cheio, né, Bê? E a gente comprou churros também. E a gente acabou de jantar, tá? Enfim, a gente tá cheio. E ela só come desse pão aqui, a gente comprou só um. Aí amanhã a gente compra mais, porque senão vai ficar duro. Todinho pra Bela. Esse aqui, o Bequiz. Nossa, já tomou. O melhor que já tomou. O que mais que a gente comprou? O meu segredo também, que é o tempero que eu uso pra fazer comida. E comprou o chocolate do Patrick também. Que é o meu preferido pra fazer brigadeiro. Ai, que delícia. Meu churros preferido da vida. É o gelado. Ai, eu amo. Obrigada, seu. Tem nada. O que você fez na sua cara? Calma, eu tô tirando foto. Mas, bebê, tá colando adesivo já? Já fez carimbinho? Eu vou fazer o papazinho dela, amor. Bela! O que que você tá fazendo aqui? Jogando jogo. Ai, gente. Foi. 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 Força. O que que você tá fazendo? Mostra pro teu ó, sua unha. Olha. Agora é só, Pepe. Mostra pro tu. Ó, o pé já tá pintado. O pé já tá pintado. Tá vendo? Você quer que põe mais? Não, mamãe pinta do pé. Porque a da Bela tá secando, ó. A sopra, né? A Bela tá secando. A Bela não pode tocar em mim nada. Mãe pinta do pé. Olá! Dinheiro? Dinheiro? Pegar uma janta pra essa criancinha Gente, eu guardei toda a comida na geladeira Pra ganhar e comer de janta, né Pra ela eu vou dar só arroz, feijão, farofa e ovo Porque ela não gosta de frango Vocês já viram isso nessa vida? Ela não gosta daquele frango com catupiry Delicioso, ela não gosta Na verdade nem que ela não gosta, ela não prova Gente, que raiva Mas como você que ela come, eu vou dar arroz, feijão e ovo Que ela gosta de farofa E um suquinho de laranja Uma salsicha pra ela que ela pediu Olha isso aqui É tipo aquele negócio, sabe? Que eu mostrei ali, aquela máquina grande Quando a bolinha cai aqui Você puxa aqui Gente, foi 7 reais isso daqui na papelaria Adorei Olha eu, olha pra mim Olha o meu estado Eu tomei banho ainda Tô acabada Tô fazendo um monte de coisa E... Nem tomei banho Eu não tive esse tempo ainda E aí eu tô fazendo isso Porque eu tô querendo Que ela coma, coma, coma Ela fica com a barriga bem cheia Ai, eu vou tomar um banho Vou deixar ela com o estorte, né Mas ela tá aqui Chata pra comer Eu tô fazendo assim Cada hora eu tô fazendo uma coisa Pra ver o que ela quer comer Gente, eu ofereço de tudo Tudo, sabe que é tudo, tudo? Mas às vezes ela fica mal pra comer, né Geralmente eu tomo banho aqui Quando eu acordo Porque eu fico assim Bem o dia inteiro, sabe E decente Olha o meu estado Que eu tô aparecendo aqui Amanhã eu vou aparecer Vocês vão ver Porque eu vou acordar cedo Então, ai, ai, ai Aproveita e me segue lá no Instagram Eu vou colocar meu Instagram aqui Pra você me seguir lá Também me sinto mal às vezes Porque às vezes o vídeo Não é entregue pras pessoas Pra quantidade de pessoas Que eu imagino Sabe, às vezes eu faço Um vídeo pra tantas pessoas aí Essas pessoas não entram no vídeo Entra no vídeo Gente, vê tudo aí Se você perdeu Faz maratona aí Do meu canal Entra aí nos vídeos Dá like no vídeo Pra me ajudar, por favor Compartilha o vídeo No Instagram Se você puder Me marca lá Que eu vejo A gente conversa A Bela também tem um canal No YouTube Tá aqui na descrição Vai lá ver Que é só infantil Para as crianças Mas se você quiser ver Também é muito fofo Assim, quando eu tô mal É tipo um remedinho Pro meu coração Porque é muito fofo Não deixe de dar o like De avaliar o vídeo Se você gostou Se você não gostou Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não sei se eu vou filmar Mais alguma coisa aqui Então nem vou encerrar agora Tá fechado o seu olho? Uma carinha Esse daqui é a boca Esse é o nariz Esse é o olho E esse é o cabelo Bom, gente Vamos lá Tô nesse estado aqui Agora eu vou me arrumar Vou tomar um banho E depois eu vou Fazer a Bela dormir Queria fazer agora, né? Porque a gente tá ficando tarde Mas ela quis ficar lá Jogando jogo com a Stuart Aí eu Eu deixei Que ela começou a chorar Que ela queria Que queria ficar lá com o Stuart Então Deixei ela lá O Stuart veio pegar ela aqui Eu trouxe ela pra cá, né? E eu tava assim Tô exausta Porque aqui tem muito em casa A casa é grande E eu Sei lá Eu quando faço comida Eu limpo assim Até o teto Quando eu faço comida Porque eu tenho essa coisa em mim Sabe? Nem precisa às vezes Eu tenho essa coisa E eu fico muito cansada Enfim Eu tô cansada Então Ah, tô passando uma Águinha micelar Essa daqui é da Neutrodina Olha só Ela demorou muito pra acabar Mas eu uso muito rápido Eu só uso água micelar aqui pra mim É que nem água Eu Tirava O resto de maquiagem Na minha cara Porque eu nem passei maquiagem de direito Hoje, ó Nem vai sair muito, ó É só uma sujeirinha Porque eu Passei só um pouco de corretivo E já saiu Porque ficou tudo preto aqui, né? Vou colocar o espelho É... Eu tô aqui no quarto do Tu Eu vou tomar um banho Colocar meu pijama Bela já tá tomada banho, né? Que eu dou banho nela de dia Porque como a gente tá no inverno Tá muito frio Então eu dou banho nela de dia Quando o clima tá mais quentinho A não ser que ela se suje, né? E tal Aí eu dou outro banho nela Mas quando ela tá de boa assim Eu não dou outro banho de noite não Porque é perigoso pra ela ficar doente, né? Eu não quero que ela fique doente Nessa época de vírus Nossa, tô ridícula, viu? É... Vou mostrar pra vocês Que eu tô fazendo uma hidratação no meu cabelo Eu comprei pela Rappi E eu pedi um creminho de cabelo Da Alce Ó, vou mostrar aqui pra vocês Desculpa a luz É... É totalmente diferente, né? Esse cenário Porque lá em casa é tudo branquinho, né? E aqui é mais... Quarto de homem, né? Do Sturge Eu tô com a boda do Sturge também Que é um... Uma hidratação de 3 minutos, sabe? Eu uso geralmente da Pantene Amo aquele lá de misturinha Sabe? Meu preferido é o Rosinha Eu já fiz aqui uma hidratação pra vocês Eu amo Aí eu quis mudar Esse aqui Falam que é bom também E aí eu senti o cheiro Não gostei Não gostei do cheiro, pra falar a verdade Essa aqui é o Smooth 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 Sei lá Smooth Não sei Tá falhando o inglês Tá falhando Tanto que eu tô cansada hoje E eu gostei muito É muito bom Eu vou usar hoje Vocês vão ver o resultado Olha como tá meu cabelo agora Tá um pouquinho oleoso Que tá sujo Eu lavo todo dia Eu lavei ontem Mas já fica oleoso Já fica sujo Porque eu mexo muito nele também, né? E eu vou usar isso E depois eu vou mostrar aqui pra vocês Tudo Tô até aqui no aplicativo da Hap Que eu vou pedir uma pasta de dente pra Bela Que é dela que tava aqui na casa do Sturge Acabou Eu vou pegar um Um kitzinho que tem lá na minha casa Pra deixar aqui no Sturge Que vem pasta, fio dental e uma escova Eu comprei esses dias Acho que faz dois dias atrás Eu comprei duas escovas novinhas pra Bela Só que compensa muito comprar esse kitzinho Então eu vou comprar esse kitzinho Já deixa aqui, né? Nem precisa ficar trazendo, voltando E também vou mostrar os produtinhos Que eu vou passar depois do banho pra eu dormir Então eu vou lá tomar banho e já volto Saindo do banho Eu vou passar esse hidratante Olha a Bela me ligando Alô Alô E esse desodorante aqui? Sim Você escovou o dente? Ah, tá Dente Você quer tomar banho? Tomar banho Mesmo se você já tomou banho? Quer A mamãe vai ter... Eu vou terminar de me arrumar e vou te pegar aí, tá bom? Tá bom Tá bom Já vou Escova o dente com o negócio da Pepe, hein? Tchau Tchau Te amo Tchau Fugiu, mandou o vídeo dela Ela só quer saber pra ver Veio azul De casa é rosa Que fofa Essa aí, põe aqui, ó Tira o adesivo da pele Ela se sujou toda Vou colocar essa camisola aqui Ao invés de eu colocar essa daqui Vou colocar essa daqui Ela é muito linda, olha Ela é a coisa mais linda Depois eu vou mostrar pra vocês No corpo Ela é da minha loja Mimo Langerie Se eu colocar o arroba aqui Eu vou voltar, tá bom, gente? Com tudo Tô demorando demais Vou voltar, inclusive Por causa da pandemia e tal E a fábrica meio que parou, sabe? De lançar coisas novas E eu não quero ficar comprando coisa Que não é nova Então Eu tô esperando eles lançarem mais coisas Pra voltar com tudo Já saí do banho Olha meu estado também Mas vou melhorar Vou secar meu cabelo Vou ficar mais bonitinha Tem que pentear meu cabelo também Eu vou começar Passando Agora eu vou hidratar a minha pele Não vou passar nada demais Eu vou Na nenhum spa Nada demais Eu vou passar só o que eu passo todos os dias Esse exato gentezinho de olhos Da Neutrodina Que eu amo Eu só uso ele, gente Que ele mantém essa área aqui Hidratadinha Gostosinha Dá uma revitalizada Mas só Nada demais Eu queria comprar outro também Por quê? Porque eu queria um que fosse antidade Porque é legal a gente prevenir Nossa, gente Agora que eu vi que tá torto Agora melhorou Eu queria um antidade Porque é legal a gente prevenir Mas esse aqui não acaba nunca Nunca, nunca Porque eu vou comprar outro E eu quero acabar Com produto pra comprar outro Não é que nem maquiagem Maquiagem é mais barato Quer dizer Não é não Algumas, né Mas de pele não tem jeito É tudo caro E eu vou passar esse mineral 89 aqui Eu pego o resto dele aqui Assim Eu uso até o fim Se eu pudesse pegar assim Colocar meu dedo lá dentro Fazer assim, ó Pra pegar tudo Eu fazia Ele é muito 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 Perfeito Maravilhoso Maravilhoso É meu hidratante preferido Eu trago aqui, ó Pra cá Ele espalha bem Então Trago tudo pra cá Porque aqui também é uma pele Que a gente tem que cuidar Agora eu vou passar esse hidratante aqui Que eu já falei pra vocês Já mostrei já várias vezes E mostrei aqui agora, né Que é pra peles Oleosas Oleosas É um hidratante top É um hidratante top Da Yixi Que Ele é pra peles acne E com oleosidade Então ele Diminui a sua oleosidade e a sua acne É mara Amo demais Faz a maior diferença Eu gosto de misturar os dois, sabe Quando eu passo só ele É legal passar quando tá um dia mais calor Sabe Porque ele deixa a pele mais sequinha Mas Às vezes deixa até ressecada Se você passar no frio Porque a minha pele Ela é oleosa Mas às vezes eu considero ela mista Ela é muito louca Sabe por quê? Porque quando tá Frio Fica seca Seca, seca, seca Fico sem nenhuma espinha Fica mara Quando tá calor, meu filho Fico cheia de espinha Fica ridícula Fico toda oleosa Tudo oleoso Aí no frio Eu não fico nada Nada oleoso É assim É louco, é louca Minha pele é louca Não é nem aquela Zona aterna Quando tá frio Fica tudo seco Quase me esqueci Da aguinha eternal Que eu amo Essa daí eu já vesti Qualquer uma É perfeita Eu amo demais Passar aqui no pescoço também Encharco Fico molhada Cheia de água Eu vou deixar secar sozinho Vou secar meu secador Vou secar meu cabelo aqui Já falta Vou voltar ao ser humano Que eu fico mais bonito Com o cabelo seco Gente, acho que eu nem vou ser pra vocês Acho que eu nem vou ser pra vocês Que eu levei meu rosto Com esse seu bonitinho aqui Agora eu vou Agora eu vou lá chamar a Bela Porque ela tá louca Pra vir aqui comigo, gente Ela não larga Ela parece um Sabe filhotinho de canguru? Eu sou a mãe E ela é o filhotinho de canguru Ela tá vindo aqui E eu vou dar um banho nela Fiquei sabendo que ela Se sujo Eu tento, gente A gente só tem que evitar assim No frio Dar banho assim à noite Só na parte mais quente do dia Né? Mas às vezes não dá, né? Reparei aqui tudo Uma roupinha pra Bela e tal Ela vai aparecer aqui gostosinha Olha que gostosa Eu não aguento não Eu não aguento não, hein? Pronto A Bela já escovou o dente É que eu filmei nos stories Gente, me segue lá no Instagram Esse hipogulose aqui, gente Meu preferido Ele é transparente Dá hipogulose E não tem cheiro É sem fragrância Antes da gente mamar O que a gente faz? Mamar Vamos rezar Vamos rezar? Alguém já vai dar pra mim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino E adai-nos hoje Pai Do filho Do filho Espírito Espírito Santo Santo Amém Um abraço Tchau, gente Boa noite Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até os próximos vídeos Beijo, gente Tchau Tchau Beijo, gente Tchau, gente Boa noite